Gente, como vocês viram, eu fiz essa lembrancinha aqui. Ó, gente, então tá ficando assim. Olha que coisa mais linda. Muitos presentes. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu e no vídeo de hoje eu vou levar vocês junto comigo pra decorar o meu chá de panela. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês, eu decorando o chá de panela, né, colocando os lembrancinhos, colocando os docinhos, tudo certinho, mostrando e me arrumando pro chá de panela e mostrando lá durante a festa, tá bom? Então é isso, gente. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação pra você sempre receber quando eu postar vídeo, tá bom? E me siga no Instagram, Manu Pedrini. Então é isso, gente, bora pro vídeo. Então, gente, antes de eu levar vocês lá pro lugar onde vai ser a festa, eu queria mostrar alguns videozinhos que eu fiz ontem, que eu montei as lembrancinhas e uma plaquinha muito bonita que vai ficar lá na festa, tá bom? Então eu vou deixar aí uns videozinhos pra vocês verem. Tchau. 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 A gente já colocou as bebidas aqui no freezer. Ó, já tá tudo aqui no freezer. Então é isso, agora a gente vai começar a organizar as coisas, porque já são 11h30 praticamente, então a gente tá um pouquinho atrasado, mas a gente vai começar a organizar agora, tá bom? Ó, gente, então já colocamos ali esse biombo. Agora estamos montando as coisinhas aqui. Colocamos essas duas mesas aqui. E as comidas nós vamos colocar nessa parte. Cada família, né, que vim trazer um prato de comida. Então, ó, estamos começando a montar as coisas. Dá uma imã. A madinha para subir e dar um beijo no noivo, ó. É, a mulher achou que eu tinha 15 anos, a mulher que tava limpando aqui. Então, então lá, vamos começar a arrumar. Já é 11h30. E aí 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 Ó, gente, então tá ficando assim, chá de panela. Colocamos ali as xícaras, as coisas. E a gente vai comprar um vasinho de flor para cada mesa. E aí E aí E agora a gente vai almoçar e depois vai terminar de arrumar. Que ainda faltam algumas coisinhas Para colocar. Então, gente, a gente acabou de almoçar. Aí a gente tá indo lá pegar o bolo agora, né, duas horas. Agora é uma e meia. E daí depois a gente vai para casa para colocar o bolo lá no lugar. Daí a minha prima, né, a minha madrinha, ela vai levar... O que ela vai levar? Ah, um monte de brincadeira. Um monte de coisa lá que a gente tem que organizar também. E daí vamos organizar e daí eu vou me arrumar. A gente tá escolhendo a flor que a gente vai colocar em cima das mesas. Daí a gente tá vendo aqui se vai pegar uma muito pequenininha, assim, ou uma maior. Mas a gente tá escolhendo ainda. Depois eu mostro para vocês qual que a gente escolheu, tá bom? Ó, gente, agora a gente veio aqui e já escolhemos. Pegamos essas cores aqui. A gente queria pegar essa aqui, só que ela tá muito fechadinha. Daí a gente pegou todas elas coloridas. Gente, então a gente chegou aqui para pegar o bolo. E minha mãe foi lá pegar o bolo, né. Esperando aqui, daí a gente já vai lá para casa e a gente tá meio, tipo, muito atrasada. Porque já são duas e meia e eu tenho que me arrumar ainda, tipo, tomar banho. Eu só não vou lavar o cabelo, tipo, o meu cabelo tá bonitinho assim. Daí eu vou deixar ele assim, só vou tomar banho e me trocar. Então a gente tá bem atrasadinha, né, mas não vai estar tudo certo. O bolo, ele vai ser bem simples, ele vai ser branquinho com umas flores. Então é isso, gente. Vamos esperar para ver como é que vai ser o bolo. Porque nem eu sei direito como é que vai ser o bolo. Gente, é o seguinte, já pegamos o bolo, a mãe demorou um pouco lá para pegar lá, mas pegamos. Ele tá aqui, já mostro para vocês. E a gente tá bem atrasada. Tem que tomar banho, tem que se arrumar e acabar de arrumar lá ainda. É, vou mostrando para vocês lá a gente terminando de arrumar, né, na correria. Boa sorte. É, meu Deus do céu. Ó, daí o bolo tá aqui. Vou só uma mostradinha para vocês e eu mostro lá direito. Ai, meu Deus. Ó, bem lindo o bolo. Ai, meu Deus do céu, calma. Ai, meu Deus. Oi, tudo certo, o bolo tá vivo. Ó, gente, de novo. Olha que coisa mais linda. Ficou muito fofinho. Agora estamos indo para casa. Ó, vou terminar de arrumar tudo. Gente, então já chegamos aqui, já colocamos o bolo lá. O Herói tá aqui. E agora a gente vai lá, deve estar dando barulho do vento, mas a gente tá indo se arrumar agora. Vou trocar de roupa, vou tomar banho, porque já são três horas. Eu tô super atrasada para o meu chá de panela, né, e já são três horas e o chá de panela é às quatro. Então eu vou tomar um banho rapidinho. Não vou lavar o cabelo, porque meu cabelo tá bom, é só abaixar um pouquinho esse frizz. Vou mostrar tudo para vocês, a minha roupa, eu me arrumando, tá bom? Então é isso, vou tomar banho e já volto aqui. Gente, é o seguinte, já tomei banho rapidão. Tô muito atrasada, eu vou tirar minha maquiagem, que eu tava antes. Mas eu tô até ofegante, meu Deus do céu. Vou me maquiar aqui e já volto aqui para falar com vocês, tá bom? Ó, gente, já arrumei meu cabelo. Deixei ele mais arrumadinho, tipo, passei um pouquinho mais de creme, sabe? Mas também é uma coisa igual antes, só dei mais uma ajeitadinha. E agora eu vou mostrar minha roupa que eu vou para vocês. Gente, seguinte, já me arrumei, coloquei a roupa. E peguei esse saltinho e eu coloquei esse cinto porque a minha saia tava meio que caindo. Mas não adiantou muita coisa, mas eu coloquei porque eu achei que ficou mais bonito. Então agora eu vou lá para o salão de festa porque daqui a pouco o pessoal tá chegando, tá bom? Tchau, tchau. Atenção em mim, todos me vendo? Seguinte, a partir de agora o colar que vocês ganharam, vocês têm que cuidar dele. Seguinte, não pode falar Manu, Queiroz ou Emanuele e Eberson. Não é Manu nem Queiroz, é noivo e noiva. Por um exemplo, eu tô aqui conversando e eu falo, Manu, tá aí a minha tia, viu? Falou o nome. Aí ela pega o meu colar e coloca o que as pessoas quiseram. No final da festa, quem tiver mais colares ainda, então vocês se vim bem atentos, tá? Uma chance, você tem uma chance pra se vim ao que é, então, se vocês errarem, vocês fazem um acento. Se vocês acertarem, quem deu vai pagar a minha. Uma toalha? Uma toalha? Vai, queira o que? A quem acha que é uma toalha? Uma toalha? É rara, mas dá pra fazer isso. Como é que é uma toalha? Tá com a mão de mão. Agora eles vão pegar uma preta porque não é rara. É uma toalha. Vamos fazer um vestido bonito no noivo e outro na noite, então vocês escolhem alguém aí. Se eles me acertarem, tu paga a preta. Coxa de cama? Vai, vai, tem mais um pouco, que é o que é. Ah, é o corredor de louça? Sim. O corredor de louça? Não. É o... Ah, é isso que tá. É o meu, meu Deus. Não vai desculpar o que é esse corredor de louça. Ah, tem outra? Ah, tem outra? Ah, é o que? O que é que faz o perito ali? O que é o perito? Não vai desculpar o que é isso. O que é isso? É o perito ali. Não vai desculpar o que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.